O Realme Buds Air 3 foi um dos melhores fones que eu já testei, muitas vezes valendo mais a pena do que alguns fones bem mais caros do que ele. E agora a Realme lançou aqui o Realme Buds Air 5 Pro e pelo que eu vi aqui ele tem especificações que a gente vê em fones premium, bem mais caro do que os R$350 que ele está custando aqui. E eu vou te mostrar isso aqui nesse vídeo, a expectativa é que ele seja mais um divisor de águas entregando novamente muito mais do que custa. Eu vou analisar essas especificações e expectativas aqui nesse vídeo e o meu já está a caminho para fazer os testes reais e trazer o review e vários comparativos aqui no canal. Então inscreva-se para você não perder e deixe o seu like, beleza? Bom, então eu estou aqui na página do AliExpress, onde está sendo vendido ele aqui por R$352, Realme Buds Air 5 Pro. Pode ver que o design dele é bem interessante aqui também, lembrando aí os fones mais caros. A gente pode ver que o design dele aqui vai ser muito bem aceito aí pelo ouvido da grande maioria das pessoas, né? Que é angulada aqui em relação a Ash, né? Parece bastante aí com o Realme Buds Air 3 mesmo, né? E a gente pode ver aqui que tem apenas na opção chinesa, né? Então você só vai conseguir aqui por enquanto comprar ele na versão chinesa e foi a que eu comprei também. Então eu vou te mostrar aqui como que ele vem nessa versão também, tá bom? Então vamos descer aqui para a gente ver algumas especificações dele, né? Ele já fala aqui que ele tem um cancelamento de ruído ativo de 50 decibéis, né? Então parece ser muito bom se realmente isso daqui for de verdade, se ele tiver um cancelamento de ruído com uma boa eficiência. Eu acho que vai ser muito bom. Tem um som Hi-Fi, são 40 horas de duração da bateria, né? Com a case e carregamento rápido aí que é muito bom, ajuda muito. Então 10 minutos dentro da case a gente já vai ter aí 7 horas de autonomia. Bluetooth 5.3, os codecs AAC, SBC e ele tem também aqui o LDAC. Então já fique sabendo que isso daí só vai funcionar em celulares Android, tá bom? O driver de 11mm, Bluetooth 5.3, ele é IPX5. E o que me impressionou aqui foram as 11 horas de autonomia, claro, com 50% do volume e com cancelamento de ruído desligado. Mas a maioria dos fones eles falam sempre a autonomia dele com 50% do volume. Então ele vai ter uma autonomia maior do que a grande maioria, tá? E para carregar aí a case mais os fones são uma hora e meia, né? E 50 minutos para carregar os fones completamente. Então vamos descer aqui para a gente ver mais informações através das imagens dele aqui, né? Então qualidade de som Pro com cancelamento de ruído Pro também. Tem aqui a construção dele, né? Com as unidades coaxiais. Tem aqui a etiqueta do Hi-Res, né? Mas em questão de qualidade de som a gente tem que realmente avaliar pessoalmente. Não dá para a gente simplesmente ler as especificações aqui e dizer como que vai ser, né? Mas a promessa é muito grande, inclusive aqui por causa da redução de ruído dele de 50 decibéis, 40 horas de autonomia total e ele tem aqui 40 milissegundos de latência quando utilizado em jogos. Vamos ver se ele tem aí o modo jogo também ou não. Ele diz que tem um algoritmo aqui de compensação, né? Que ajuda aí a compensar aquele ruído do ambiente que você está. Então ajustando aí também na questão da qualidade de som. Tem aqui o áudio espacial, né? A probabilidade é de que ele vai funcionar em qualquer celular, né? Então vamos testar isso daqui também. Novamente falando aqui dos drivers dele, né? Falando aqui da construção. E aqui novamente também do ANC falando que reduz até 99,6%. Então isso aqui é muita redução de ruído. Vamos testar. Quero testar também aí como é que ele fica quando bate vento nos fones, né? Geralmente alguns fones aí tem esse problema. Vamos ver se ele tem aí a questão da redução de ruído de vento que ajuda demais aí. Principalmente quem vai pedalar, né? Utilizar aí para corridas ou então em lugares aí que vai bater vento nos fones. Isso é bastante importante, tá? Novamente, redução de ruído excelente. Vamos testar também. E além do ANC, ele tem também a redução de ruído adaptativa que é justamente para ligações, para mandar áudio. Sempre que você estiver na ligação, ele vai identificar os ruídos à sua volta e vai bloquear ali um certo nível para a pessoa do outro lado não ouvir esse ruído e também melhorar aí a questão da ligação. E para isso, ele tem aqui três microfones, tanto para essa redução de ruído automática quanto para a qualidade do microfone em ligações e também para o cancelamento de ruído. A baixa latência com Bluetooth 5.3, aqui às 40 horas com carregamento rápido de 10 minutos e 7 horas de autonomia. E ele tem aqui também, contando aqui, você vai conseguir ouvir aí 11 horas de música ou então 40 horas contando com a carga da case e 5 horas e meia de ligações. Agora, o que é interessante também é que ele tem um multiponto, então você vai poder conectar de boa aí em dois dispositivos ao mesmo tempo. Vamos ver como que é a qualidade dessa conexão, se ele vai fazer essa inversão automática ou não. Você sabe que eu sempre faço esse teste também. Quando você abre a case dele, já faz a conexão automática e o acionamento dele através de toques aqui nessa parte de cima aqui da hache, tá? E eles falam que a prova d'água, na verdade, isso aqui é uma resistência à água em PX5, então você vai poder suar tranquilamente, uma chuva leve. Isso aí ele vai resistir tranquilamente, é claro, você não vai poder mergulhar eles, tá? E também falar algumas temperaturas aqui que ele vai suportar. Então, fones aí bem resistentes, parece ser bem interessante mesmo. Então, pode ver que ele tem um design muito parecido com o Realme Buds Air 3, que foi muito bem aceito, né? Inclusive, a case dele parece bastante aqui com a do Realme Buds Air 3. Tem, inclusive, aqui o botãozinho na lateral também. Então, é claro que eles seguiram aí, né? Já que o Realme Buds Air 3 teve bastante sucesso, então eles não vão mudar o design, mudar muitas especificações e funções assim. Mas vamos ver se ele tem o controle de volume, né? Que a grande falta do Realme Buds Air 3 é a questão do controle de volume. Então, tomara que esse daqui tenha essa função, tá? Vamos ver se ele fala alguma coisa aqui embaixo sobre isso. Não fala, só fala mais detalhes aqui, tudo que eu já comentei com você. Deixa eu só ver aqui em cima se ele fala alguma coisa das funções, se ele comenta aí sobre o controle de volume ou não, né? É, ele não fala das funções, então isso aí vai ficar o enigma mesmo para a gente avaliar quando chegar. E aí eu vou trazer essas informações aqui para você, tudo bem detalhado, com certeza. Bom, então pelo anúncio aqui, né? Ele vem com especificações bem atualizadas, com Bluetooth 5.3, Codec LDAC. Parece, então, a ANC bem eficiente pelo nível de ruído especificado. Autonomia excelente de 11 horas, mas claro, com volume médio aí de 50%, como eu falei, todos fazem essa especificação. Mas mesmo assim, já é mais do que a maioria dos fones. O som eu não tenho dúvidas de que será excelente, né? Tomando por base os últimos modelos que eu testei da Realme, que surpreenderam demais. Tomara, é claro, que esse aqui seja melhor ainda com controle de volume, né? Que falta lá no Realme Buds Air 3. Mas só vai dar para a gente saber essas questões aí de qualidade de som e também questão da função quando os meus chegarem. E aí eu vou avaliar pessoalmente. Ele tem um áudio espacial, um multiponto, tudo que um fone de qualidade aí precisa ter. E eles abaixaram o preço dele, né? Estava aqui mais de R$500 e agora ele está custando aqui R$350. Então, parece uma boa oportunidade para comprar. Eu não sei qual o preço que ele vai futuramente, mas pelo preço que ele estava, está muito bom. O meu já está vindo. Vou fazer o review completo aqui, comparativo com o Realme Buds Air 3 e também outros modelos de fones que ele for competitivo. Então, não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like. Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho